Olá, meu nome é Gisele Deprá, eu sou professora do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Roraima. É uma satisfação e alegria estar entre as vencedoras dessa 13ª edição do prêmio professor Rubens Murilo Marques. Poder representar o extremo norte do Brasil e compartilhar uma experiência educativa que envolveu os alunos de história é muito importante para a universidade, para o curso, para os alunos e especialmente para mim, porque isso me ajuda a continuar. A minha experiência educativa é intitulada História e Memória, o Museu Integrado de Roraima como um espaço de ensino e aprendizagem. A ideia dessa atividade, ela se fortaleceu no fim da pandemia com a retomada das aulas presenciais. E naquele momento pós-pandêmico, as expectativas especialmente sobre as disciplinas de prática profissional, elas eram muito grandes. Os alunos eles queriam estudar fora da sala de aula, vivenciar o contexto do historiador, viver novas experiências que haviam sido cerceadas durante a pandemia por meio das aulas presenciais. E a fim então de corresponder aquelas expectativas e ao mesmo tempo atender a ementa da disciplina e as demandas do curso é que foi pensado em uma ação educativa com o Museu Integrado de Roraima. Por que a escolha do museu? Porque em todo o estado de Roraima ele é o único, assim como existem muito poucas outras possibilidades para o desenvolvimento de aulas práticas que permitam a inserção e a integração de alunos. E para a maioria dos licenciandos, essa era uma possibilidade de conhecer o museu e pela primeira vez ter o contato com acervos e visualizar especialmente elementos da cultura etnográfica local tão importantes aqui no estado de Roraima. O diálogo com a equipe do museu evidenciou que, ao mesmo tempo que o acervo museológico necessitava de tratamento, o curso de História carecia de novos espaços para ampliar as suas atividades curriculares. E dessa forma, a atividade formativa em questão foi realizada no período de março a dezembro de 2022 e envolveu 36 alunos que complementou quase a totalidade dos alunos do curso. E foi planejada a partir da disciplina de Prática Profissional 2, que chama Museu Arquivos e Acervos Digitalizados. E o objetivo principal dessa atividade foi incentivar o desenvolvimento de metodologias para a valorização do patrimônio histórico e cultural no contexto regional na formação dos alunos do curso de Licenciatura em História para a atuação na educação básica. O contato e o manuseio com esses materiais do acervo e aproximação com os alunos da educação básica contribuiu para o entendimento acerca das diferentes formas de criar, manusear, expandir no contexto social e escolar a partir das práticas no museu. E assim como também resultou na organização expressiva do acervo bibliográfico e etnográfico e por sua importância e amplitude, essa atividade foi transformada num projeto de pesquisa e mantém-se até hoje em pleno desenvolvimento com o apoio da gestão diretora do museu e da universidade. E outro aspecto muito legal disso tudo foi que a experiência trouxe a possibilidade de interação e partilha com ingressos do curso que atuam na educação básica e que por sua vez estimula e motiva os alunos em formação. Acredito que a partir dessas práticas os alunos estarão mais preparados para atuar na educação básica, uma vez que essa atividade ela promoveu possibilidades diferentes do uso do museu nos processos de ensino e aprendizagem. E por isso eu agradeço essa iniciativa da Fundação Carlos Chagas, que valoriza e divulga experiências educativas realizadas por docentes dos cursos de licenciatura na formação de professores na educação básica. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto